Sobre as edições seguintes, professor, hoje a Feira do Livro acontece na estação, mas o senhor também foi pioneiro em fazer a Feira do Livro na estação. Por que isso ocorreu naquela época? É, a segunda Feira do Livro foi na estação da versão férrea, porque a gente já sabia que a tendência era terminar a passagem de três aqui em Santiago. Já existia esse comentário. E a nossa equipe pedagógica da Secretaria Municipal da Educação sempre esteve preocupada com um aluno em conhecer as coisas. Então essa feira também, sempre no trabalho coletivo, ela foi projetada para ser feita lá no recinto da versão férrea para que os nossos alunos conhecessem as locomotivas que por ali passavam. Foi uma feira também de um grande sucesso, porque ela foi mais aberta ao público e nós temos a certeza até hoje que a partir daí a ideia de Feira do Livro em Santiago ficou fixada. Um hum.